Olá, muito bom dia para você que acompanha a TV Norte Amazonas. Muito obrigada, Aderdizar, pela sua companhia. Depois desse domingo importante em todo o Brasil, a gente vai trazer nessa edição todas as informações que você precisa saber sobre as eleições aqui no Amazonas. E a gente já tem um cenário aí de segundo turno entre o Wilson Lima e Eduardo Braga. Daqui a pouco a gente vai trazer para você os detalhes desse segundo turno e também os outros cenários com relação ao Senado, deputado federal, deputado estadual. Fique ligadinho com a gente que a gente vai trazer todas as informações para você. Agora em Manaus, 6 horas e 1 minuto, vem comigo que a gente abre essa edição falando das tatuagens, que são um desejo de muitas pessoas que querem marcar o corpo, pessoas ou momentos na vida. Mas não se esqueça.